O que tal? Oi filha, tudo joga? É pro Instagram. O pai é o meu Instagram, quer um pedaço? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a receita de lasanha de berinjela. A primeira etapa você vai ter que empanar a berinjela. Então let's go! Vai precisar de uma tapo-air, outra tapo-air. Nem sei se isso chama tapo-air, isso é o que, pai? Kombuca? Não sei. O que chama isso? Tingela? Tingela. E vai precisar de dois ovos, sal, farinha de rosca, maizena e farinha, que eu vou ter que pegar outra porque essa aqui eu acho que não vai dar. E brinjelas. A primeira você vai usar essa tingela e colocar a farinha. A quantidade de farinha, eu não sei. É um tanto que dê pra empanar a brinjela. Eu coloco a farinha, depois eu coloco maizena. porque que ele, não sei, dá uma crocância. E um pouquinho de sal. Só tem um pouquinho mesmo. Dá um gostinho. Agora mistura, mistura, mistura. Ui, sem derrubar nada pra fora. A minha mãe tá olhando o que eu tô fazendo. Os dois ovos. O que você vai fazer com esses dois ovos? Você vai pegar... Eu vou pegar um guervo e bater. Eu vou ter que soltar vocês, depois eu mostro. Ó, meu pai está batendo. Está fazendo aqui um mexidão com o ovo, que vai servir para molhar o nosso empanado, para passar na farinha de rosca. Então eu vou colocar agora a farinha de rosca aqui. E depois de batida, a gente coloca um pouquinho de água e bate de novo e tá. Deixa eu escolher a de água. Meu pai sabe fazer receita melhor aqui, ó. Farinha de rosca. Pegar a brinjela, passar a farinha, colocar aqui. Você vai... Mulher... Mulher... Meu pai está fazendo pra mostrar, que eu tô filmando. E você vai abrir uma... Um buraco. E colocar lá dentro. Dá uma leve carcada assim. Você viu, meu pai? É profício. Eu não sei falar as coisas. Colocamos um papel, pra não grudar. Então... Você abre. Agora eu vou ajudar meu pai. E é muito melhor quando você faz pelo menos com duas pessoas. Porque daí um vai aqui e o outro vai ali. E é isso. Meu pai está terminando. Eu já terminei ali. E a gente vai fazer uma coisa extra. Então assiste até o final do vídeo. A minha mãe tá esquentando. Ela vai fritar. Pamonha salgada. Você vai fritar pamonha salgada? Depois eu vou fritar berinjela. Pra fazer... A pamonha eu vou fritar pra mim comer. Que ela tá ali, né? Agora eu vou fritar berinjela pra mim fazer a lasanha. Tá bom. Vou aproveitar a pamonha. Nada, pai. Eu tinha pegado pra colocar as berinjelas. Minha mãe ficou fritar primeiro a pamonha. A pamonha mostra a pamonha. Ela quer que eu mostre a pamonha. A pamonha cortada. Salgada. Ela gosta de pamonha salgada. Eu só gosto da doce. Eu também gosto da doce. Mas é que tem essa salgada. Não pode desperdiçar, né? Fica aproveitar tudo. Meu pai tá inventando. Ele resolveu inventar. Agora você vê de onde vem as minhas criatividades. Da minha mãe e do meu pai. Inventar coisa estranha. Então, amigos, vê de onde surgiu essas coisas. Criar coisas. Meu pai tá criando aí que eu não sei. Ele colocou... Pegou o ovo, então. Colocou na que tava a farinha. Colocou sal. E agora colocou shoyu. E vai colocar maisena. O que ele está fazendo a gente não sabe. Mas ele está criando. Parece uma coisa de panqueca. Tempurá. Tempurá vai fazer. Ele vai fazer o tempurá com gosto de shoyu. Tem que misturar bem misturado. Você ouviu? Tem que misturar bem misturado. Vocês estão escutando, né? Não é pra misturar de qualquer jeito. Tem que ficar bastante tempo. Uma hora. Brincadeira. Até sumiu todos os branquinhos. Vocês estão vendo ali embaixo? Não tem branco. Gruminho. Ah, não. Gruminho ainda tem. Olha esse... Olha que mestre cuca. Olha isso, gente. Que mestre cuca. Tá muito mole demais. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão escutando. Estava mole demais. Então você coloca um pouquinho da farinha ainda. Ele não usou toda a farinha. Ele usou metade. E sobrou. Viu? Então aqui a gente aproveita tudo. E a mamãe terminou de enrolar todos os bugainhos. E o que? Olha a pamãe. Queimou, claro. Agora eu vou fazer a berinjela. A mamãe quis queimar. A pamãe é tostadinha pra quem gosta. Deixa eu aproveitar e pôr a berinjela. Tá. Agora a minha mãe está fritando a berinjela. Olha que bonito. Eu só sirvo pra atrapalhar os mestres cuca. Depois a gente... É. Não aproveitamos tudo, porque não tem o que fazer com isso. Agora a mamãe vai cortar o alho, porque ela está comendo as pamonhas queimadas. Não é queimadas, não. Que bonito. Tá. Agora voltamos pro meu pai. Ele pegou uma couve-flor e brócolis. E esse vai ser o tempurá de brócolis e de couve-flor. Seu filho ou amigo, irmãos, não comem brócolis e couve-flor. Faz frita. Tudo frito dá certo. É muito gostoso. A minha mãe está enriquecendo. Fica prestando atenção na minha apresentação. Esquece as berinjelas. Minha mãe disse que as berinjelas estão lindas aqui, ó. Que ela falou que não precisa fazer. Então a gente vai terminar aqui. Brincadeira. A gente vai fazer a lasanha de berinjela. Mitossan. Olha, você vai pegar. Mitossan. O Totoro, o Mituto ou o Tossan misturou tudo naquele, né, molho. Né, molho. Naquela... Como chama isso? Massa. Na massa. E tá esperando pra fritar. Mais uma friturinha. Olha, você sempre que vai fazer um almoço, uma comida, você tem que cortar o alho ao meio. E tirar o meinho dele, que é esse que dá indigesto, que fica lembrando do alho. Então você tira esse meinho que tem dele. Aí você faz a comida aqui. Mas o objetivo não é gosto de alho? Mas eu já aprendi na culinária que a gente tem que tirar pra comida não ficar indigesto. E não ficar lembrando do alho sempre. Você tem que cortar o meio e tirar o meinho dele. Aí acaba com a de alho. Eu tiro. Sempre que eu vou fazer qualquer comida, eu tiro. Vai virar... Fimou. Siti, Mitossan e Edna-san. Quem vocês acham que tá indo bem? Ou os dois? A Edna pra quem matou. Eu só tô observando aqui. É que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vou fazer o molho e tô precisando a berinjela. Eu esqueço, a gordura tá muito quente. Aí eu vou ficar me esquecendo. Guarda lá embaixo aqui. Eu só tô observando e filmando. Porque cozinhar... Pra mim é uma coisa difícil. Não deixei de fazer molho, né? Ah, mamãe vai fazer molho. Ih, eu não nasci com esse dom. Eu faço algumas coisas de vez em quando, mas nem sempre sai bem. A maioria das vezes não sai bem. E... Faço coisas simples. Tipo, passar o... Empanar as coisas, temperar coisas. Começar a fazer várias coisas. E tem também, o que mais que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar, então deixa pra lá. Tá cozinhando a cebola. Eu descasquei a cebola. Tá fazendo carne moída e ele tá fritando... O que ele fez, temperar? E eu fico aqui, parada. Pode falar. Coloquei o alho, o óleo, o alho, refogando a carne, fazer o molho. Uh... Carne moída. Friturinha de tempura do Mito Tossan. Olha como um... Só pra você falar que como um cara que desmancha. Ah, é o papagal da mãe. Eu não sou sua mãe, não. É o papagal da mãe. Vai ver esse pedaço. O que que você fez aí? Eu coiso o molho. E um pouquinho de sal. Agora eu vou montar. Você colocou colorau também. Um pouquinho de colorau pra dar cor do açúcar. E ela colocou um pouquinho de açúcar pra tirar o açudez. O molho foi aquele... E o Mito Tossan na sua fritura ali, ó, ó, ó. Tô tremendo demais. Aíêê. Eu vou experimentar e dizer pra vocês. Ficou escuro. Não sabe se ficou escuro essa vez. Ah, ficou escuro. E ela vai começar a montar a... A pargemiana. A brinde ela... Lasanha. É. Bilã... Bizanha. Não tem como inventar o nome. Então, depois eu experimento. Eu deixo mostrar como ela vai fazer. Minha mãe tá tampando aqui. Você não consegue ver. Ó. Pau. A más. Pau. 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 Se inscreva no canal. E para finalizar, eu coloco o molho em cima e ponho para gratinar, dar uma assadinha de uma meia hora. Tenho no forninho mesmo. Pode pôr no micro-ondas, mas eu vou pôr no forno. Eu levo ao forno de uma hora. Tem arroz. Daqui a pouco eu tenho alo. Quando você vai comer? Comendo. 200 graus, vou deixar uns 20 minutos no forninho. 220. Enquanto a gente espera a lasanha ficar pronta, a gente vai experimentar as frituras do meu pai. Vai fazer um molhinho. Vai fazer um molhinho, depois eu mostro. Deixa eu mostrar a fritura e já vou lá mostrar como faz o molhinho. Ficou um pouquinho escura por causa do shoyu. É, ficou... Essa tá com mais massa. Eu acho que a massa ficou densa, não sei. Mas eles também fazem um que fica mais crocantinho. Outro dia eu mostro. Nossa! Que susto! A gente estava salgando. Mas ele colocou limão já. Cortou um limão no meio e colocou ali o limão. Tá vendo? Essa porta atrapalha. Azeite. Limão não, shoyu. Mistura, mistura, mistura. Está pronto! O seu molhinho pra você comer assim, ó. Com uma brinjalinha. Tá muito bom. A gente vai comer agora. O seu molhinho. Muito bom. Uma delícia. De molhinho pra comer contemporâneo. Essa é a pamonha. Essa é a pamonha. O Mituto resolveu que liga o carro enquanto eu tô filmando. Mentira. Nossa, você cai. Tá quente. Se cai, vira uma nova comédia. Olha, tá borbulhando. Essa aqui são meus arroz. Pessoal, ela vai comer. Essa é o meu. Não é só seu, não. Ah? Não é só seu, não. Eu tô falando. Mas você tem que ver. Aqui? Ó. É beleza. Vamos ver o primeiro pedaço. Então, experimento. Obrigado. Come aí e fala aqui. Esse homem tá colocando limão em tudo. Você tá parecendo a Lohane. Já vou. Experimenta aí. Tá. Ai. Ai. Olha. Tá frio. Come aí. Tá delícia, delícia. Tá delícia, filha. O caçã. Vê como está. Essa faca está ao contrário. Ela gosta de contrário. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Agora vou e eu vou comer. Tá gostoso. Tá delícia. Agora a gente fica por aqui. Quem foi melhor? Mitossan ou Edna-chan? E a gente fica por aí. A louça agora é minha. Tchau. Eu só tô filmando. Mas a louça vai ficar ali. Eu vou lavar a louça. Olha, uma coisa bem diferente. Meu pai vai fazer uma coisa bem diferente. Então vamos para o outro.